Oi meus amores do Super Dica da Nativa, hoje eu vim ensinar pra vocês uma dica maravilhosa Eu vou fazer aqui, olha, um macarrão parafuso, a água já tá aqui fervendo Esse vídeo é muito rápido, então antes, deixa logo o like aí antes que o vídeo termine Por favor, deixa o like, clica aí, inscrever-se que é de graça E ativa o sininho das notificações rapidinho, rapidinho, porque quando tu menos esperar O vídeo já terminou Então, aqui nessa panela eu coloquei meio pacote de macarrão parafuso que já está com sal, essa água, certo? Aí, vocês viram que a água tava fervendo, né? Mas, sabe o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fechar essa tampa e desligar esse fogo Como vocês estão vendo, o foguinho tá desligado e esse macarrão ele vai cozinhar sem fogo pra economizar gás Ok, gente linda? Quando ele cozinhar, daqui a uns 10 minutinhos aqui dentro Acho que não chega nem 10 7 ou 8 minutos, aí eu volto mostrando ele prontinho pra vocês verem Que eu cozinhei o macarrão sem fogo Então, gente, agora deixa eu tirar a tampa pra vocês verem Olha só, sem fogo, viu gente? Só água, só ferveu E aqui tá meu macarrãozinho já pronto Deixa eu aqui mostrar pra vocês que cozinhou de verdade, viu? Olha aí, ó, se esmagando, que maravilha Então, da próxima vez que tu for colocar macarrão no fogo Tu se lembra do Super Dica da Nativa E tu desliga o fogo pra economizar gás Gás tá muito caro, ok, gente? Então, gente, se tu não deixou o like, deixa aí Se inscreve no canal para mais dicas E ativa o sininho das notificações Para cada vez que eu gravar um vídeo Chegar a notificação pra você, ok, meus amigos? Então, fica com Deus! Adeus!